Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos aprender o processo de rigging de pernas de personagem e ao mesmo tempo eu quero utilizar o efeito ou animação chamada footstep para que vocês compreendam melhor como que funciona a animação, como que funciona o ciclo da animação e assim por diante. Então nós vamos ver vários assuntos nessa videoaula incluindo rigging, incluindo animação, incluindo a configuração do tempo da animação e outros assuntos relacionados. Mas antes de tudo isso eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se. Se você quiser receber mais vídeos como este é só você ativar as notificações para que você receba as novidades e finalmente deixe aquele apoio para a gente através do seu like que é muito importante aqui principalmente para que o nosso canal desenvolva mais vídeos com base aí no seu gostei, tá bom? Bem, começando o nosso assunto aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é a perna ou pelo menos a cintura para baixo de um personagem. Então vou fazer ali um processo de rigging utilizando simples boxes, simples primitivas do tipo box. Daniel, nós poderíamos utilizar bombs? Sim. Poderíamos utilizar o biped? Sim. Poderíamos utilizar o cat? Sim. Mas eu vou utilizar formas mais simplificadas possível para que vocês entendam o resumo do que é o rig, de como funciona o rig de um personagem. Lembrando também que não é obrigatório você utilizar bombs, cats, utilizar o biped e assim por diante. Você pode utilizar splines, você pode utilizar formas primitivas para poder executar o rigging. As boas práticas dizem somente que esses rigings não são ideais para exportação. Então se você quer exportar a sua animação para qualquer outro software, o ideal é que você faça ele utilizando as ferramentas disponíveis aqui no programa que são próprias para rigging. No caso, os bombs, o biped e o cat, que é o sistema de animação, tá bom? Bem, vamos lá então. A primeira coisa que eu quero fazer é a cintura do personagem. Então eu vou criar aqui um box representando uma cintura do personagem, tá bom? Depois de criar essa cintura, eu vou centralizar ela aqui no nosso grid. Então eu vou zerar os valores x, y e z. Vou deixar tudo em zero e vamos subir aqui no eixo z para que fique um pouquinho mais alto. Perfeito. Agora eu vou pressionar o botão shift e vou copiar esse box aqui. Na sequência, eu vou transformar esse box para que ele se pareça com uma coxa. Então vamos reduzir aqui a largura, a altura e o comprimento. Então reduzir aqui a altura. Vou deixar na verdade um pouquinho mais alto para representar a coxa do personagem, certo? Aqui eu acho que está bom. Vamos só reduzir um pouquinho a largura. Vamos deixar aqui um pouquinho menor. Perfeito. E vou posicionar aqui do lado, mais ou menos aqui. Bom, agora eu vou criar mais uma cópia. Então pressiono o botão shift. Criei mais uma cópia desse box. Vou deixar aqui abaixo. Mais uma cópia agora pressionando o botão shift. Vou reduzir a altura desse box agora. E vamos aumentar a largura. Para poder aumentar a largura, eu vou adicionar um modicador edit poly a esse box. Pode ser um modicador simples aqui. Selecionamos a frente aqui desse polígono. E agora eu vou fazer uma extrusão. Então vamos lá no nosso extrude. Fazemos aqui uma extrusão. E agora reduzimos a altura dos pontinhos de vertex. Apertando o botão F4 aqui, eu vou visualizar aqui a ponta do pé, no caso, né? Vamos fazer aqui um exemplo como se fosse um pezinho de um personagem. Para finalizar, eu vou fazer a ponta do pé representando os dedos. Então eu vou pressionar aqui esse polígono. Vou arrastar pressionando o botão shift ou ctrl shift nas novas versões do 3ds Max. Ele vai criar essa forma aqui. Vamos clonar como um novo objeto, tá bom? Clonamos como um novo objeto. Vamos selecionar esse objeto agora. Seria esse plane aqui que nós acabamos de criar. Agora selecionamos a borda desse plane. Puxamos pressionando o botão shift para representar o dedo do personagem. E agora aplicamos um cap. Para finalizar, eu seleciono o elemento aqui do nosso box. E damos um flip na malha para que ela volte para fora. O normal da malha seja aí retornado para fora. Bom, fizemos a primeira perna. Agora eu posso fazer a outra perna. Só que antes eu já quero configurar os pontos de rotação. que são ali os eixos da perna. Ou simplesmente a parte onde nós teremos as dobras. Então vamos selecionar aqui toda essa perna primeiro. Vou deixar ela totalmente verde aqui. Para deixar bem destacado para vocês. E agora aqui na vista left ou na perspectiva. Pode ser na perspectiva por enquanto. Vamos acessar o menu hierarquia. Effect Pivot Only. Ativamos aqui o botão. E agora eu vou clicar no botão Center to Objects. E ele vai alinhar todos os pivôs. Ainda com o Effect Pivot Only habilitado. Eu vou selecionar essa parte da coxa. E vamos subir aqui até essa junta. Entre a coxa e a cintura. Vou deixar bem aqui no meio aqui. Mais ou menos dá para a gente poder ter uma noção. Vou selecionar a parte de baixo agora. E vamos subir também. Então vamos subir aqui mais ou menos na junta do joelho. Vou deixar aqui nessa junta aqui. Representando que é como se eu tivesse ossos aqui dentro. Seria ali o fêmur da perna. Depois nós teríamos aqui a parte de baixo. Que eu não sei o nome. Eu não estudo medicina. Mas dá para vocês entenderem. Bom, no pé é o mesmo procedimento. Eu vou posicionar aqui bem na parte da junta. Onde o pé vai dobrar. Então temos aqui essa parte. E agora selecionamos a parte do dedo. E deixamos aqui também. Depois de feito isso. Vamos sair do modo de edição do nosso pivô. E observem que a perna agora está com essa rotação. Bem entre as juntas. Tenho essa rotação aqui de baixo também. E assim por diante. O próximo passo. Inclusive eu vou aumentar aqui as viewportes. Para ficar mais fácil de visualizar. Vamos apertar aqui o botão F4 também. Ok. Agora o que eu vou fazer aqui. É aplicar a hierarquia. Para que as pernas acompanhem aqui. Dependendo da movimentação. Então para essa hierarquia. Eu vou começar pelo dedo aqui. Ou pela parte de baixo. E vou ligar. Então vou ligar o dedo no pé. Depois vou ligar o pé na perna. Vou ligar a perna na coxa. E assim por diante. Até chegar no quadril. Tá bom. Então vamos usar para isso a ferramenta Select and Link. Vou linkar o dedo no pé. Vou ligar o pé na perna. E vou ligar aqui os demais membros. Até chegar aqui na parte do quadril. Tá. Bom. Chegamos aqui na parte do quadril. Agora eu vou testar a movimentação. Vou simplesmente rotacionar aqui. Veja que a perna agora acompanha. Aqui o mesmo procedimento. Aqui também o mesmo procedimento. E finalmente temos o dedinho rotacionando aqui. O próximo passo agora é rotacionar um pouquinho. Ou fazer uma simples quebra de ângulo aqui na perna. Então eu vou fazer aqui. Eu vou rotacionar um pouquinho para frente. E aqui um pouquinho para trás. Somente isso aqui para representar como se fosse aquela dobra do joelho. Tá bom. O pé eu vou deixar retinho aqui mais ou menos. Não precisa ficar 100%. Mas eu vou deixar ele retinho. Para deixar reto aqui eu posso zerar o valor do X. E ele já vai ficar reto. Vou posicionar aqui acima do grid. Perfeito. E temos aqui a nossa primeira perna. Agora eu tenho que criar a simetria dessa perna do outro lado. Uma técnica que eu gosto de utilizar e funciona muito bem. Seria a cópia desse objeto. Porque aqui eu tenho toda a hierarquia da perna. Certo. Então seleciono tudo. Ctrl V para poder copiar. Vamos fazer aqui uma cópia. Depois de feita a cópia eu vou selecionar qualquer parte aqui de cima. E vou fazer um espelhamento com a ferramenta Mirror. E ele vai espelhar aqui perfeitamente para mim. Depois de fazer o espelhamento eu vou excluir uma das cinturas. Então exclui uma. Deletei com o botão Delete. E agora vamos simplesmente fazer o Select and Link na cintura. A partir desse momento eu tenho aqui o sistema de perna já pronto. Eu já tenho aqui toda a hierarquia pronta. O próximo passo é fazer as juntas. Então para isso eu vou selecionar essa perna. Antes disso eu vou trocar a cor também. Para não confundir. Fica mais fácil de ver assim através das cores. Agora vamos selecionar essa coxa aqui. Vamos aqui no nosso menu Animation. Ike Solver e High Solver. Vamos ligar a coxa lá no pé do personagem. E observem que vai aparecer um controlador. Ele está pequenininho aqui dentro. Então nós podemos vir aqui no nosso painel Motion. Se você não estiver vendo. É só vir aqui nessa rodinha em movimento. E aqui dentro do painel Motion. Nós vamos aumentar o tamanho do display. Ou o tamanho dessa cruzeta aqui. Tá bom? Vamos procurar aqui abaixo. No nosso display. Temos aqui o Go Display. Vamos aumentar o tamanho do size. Vou colocar em 35 mais ou menos. Aqui já apareceu. Vamos para a próxima perna agora. E vamos fazer o mesmo processo. Antes de fazer o processo aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Que isso aqui vai gerar a angulação. Ou pelo menos a movimentação da perna. Do nosso personagem. Então vamos lá. Na próxima perna. Mesmo procedimento. Vamos aqui em Animation. Ike Solver. High Solver. E ligamos lá no pé do personagem. Aqui já apareceu essa cruzeta. Parece que está pequenininha. Então vamos ver aqui se está do mesmo tamanho. Está aqui como 35. Ok. Já aparece aqui para a gente. E temos aqui então as duas pernas. Temos a perna direita e a perna esquerda. Todas as duas pernas estão perfeitamente configuradas. Agora observem que se eu agachar o personagem. O pé do personagem ele acaba virando também. Isso aqui não fica certo para a animação. Então preciso fazer mais um. Mais uma ligação do pé no dedo. Então vamos selecionar primeiro o pé. Animation. Ike Solver. High Solver. E fazemos aqui a ligação. Mais uma vez repito o procedimento. Vamos no outro pé agora. Ike Solver. High Solver. E ligamos lá no dedinho do personagem. A partir desse momento. Quando ele agachar. O pé vai ficar estático ali. Certo? Então temos aqui. Esse efeito do pé. Se eu quiser movimentar o ângulo do joelho desse personagem. Tem duas formas aqui. Bem fácil também. Se você quiser abrir a perna do personagem. Ou fechar sem movimentar o pé. Nós podemos selecionar aqui o nosso controlador. O High Solver. Vamos aqui no painel Motion. Se você não está vendo mais uma vez. É a rodinha. Para quem fica confuso aqui nessa hora. E vocês vão procurar pela opção aqui. Ike Solver Plane. E temos Swivel Angle. Então vamos aumentar aqui. Ou reduzir o ângulo. E observem que a perna abre ou fecha. Posso fazer isso aqui nas duas pernas. Selecionando primeiro o nosso High Solver. E vamos aumentar ou reduzir aqui o ângulo. Observem que ele vai abrir ou aumentar a perna. Se você quiser fazer isso de uma maneira mais dinâmica também. Tem uma outra forma de fazer isso. Que é através do Shape. Então vamos lá na vista Front. Botão F. Eu vou criar um Shape aqui bem de frente. Pode ser um círculo. Então vamos aqui no painel Create Shape Circle. Criamos um círculo aqui bem no meio do joelho do personagem. Vou movimentar esse círculo aqui para frente. Agora eu vou alinhar esse círculo no eixo X. Para isso eu vou pegar a ferramenta Align. E vamos alinhar somente no eixo X. Então alinhamos aqui. Faço uma cópia dele com Shift. E alinho no eixo X também. Faço o mesmo alinhamento. Depois de feito isso. Selecionamos essa junta aqui do calcanhar do personagem. Vamos lá no painel Motion mais uma vez. Procuro a mesma opção. Só que agora eu vou acionar o Pick Target. Que seria o alvo. Então clicamos em None. E marcamos aqui. Ou clicamos sobre esse nosso Shape. Que seria o Shape Circular. Depois de feito isso. Eu posso movimentar o Shape aqui. Que o joelho vai acompanhar perfeitamente. Faço o mesmo procedimento com outro Shape. Então vamos vir aqui em Pick Target. Marcamos o nosso alvo. E testamos aqui para ver se está funcionando certinho. Para completar esse efeito aqui de Rig básico. Nós vamos vir aqui no painel Create mais uma vez. Shapes. Vamos criar um retângulo aqui abaixo do pé do personagem. Eu acredito que aqui esteja bom. Um retângulo pode ser até menor um pouquinho. Aqui ficou exagerado o tamanho dele. Então vamos reduzir um pouquinho o tamanho desse retângulo. Vou habilitar através do Enable em Viewport. Para que ele visualize aqui na Viewport. Mas não visualize na renderização. Caso eu vá renderizar essa cena. Então não vai aparecer. Aqui como não temos luzes. Ele não vai mostrar. Mas vou só fazer aqui o exemplo para vocês. Então vou deixar aqui desse modo. Vou centralizar ele aqui também no eixo X. Ferramenta Align. Mais uma vez centralizamos. Criamos uma nova cópia. E centralizamos também. Depois de feito isso. Eu vou pegar os dois controladores do pé. E vamos linkar com a ferramenta Select and Link. Então peguei os dois controladores. E vou linkar aqui. Os dois controladores agora. Vão obedecer ao nosso retângulo. Então quando eu movimentar o retângulo. O nosso personagem também vai acompanhar o efeito do retângulo. Tá bom? O nosso controlador Ike Silver. Mais uma vez seleciono os dois controladores. Fazemos aqui um link. E a partir desse momento. Eles vão obedecer aqui ao nosso retângulo. O próximo passo agora. É linkar esse nosso target. O alvo do joelho do personagem. Lá no retângulo da base. Então mais uma vez. Select and Link. Vamos linkar ao pé do personagem. Faço aqui também. O mesmo link. E quando eu movimentar agora o pé do personagem. Ele vai acompanhar aqui o joelho. Observem que ele chega a passar dentro do personagem. Então é recomendável aqui que vocês distanciem um pouquinho mais. Deixem um pouquinho mais distante aqui do personagem. Isso aqui vai ajudar na hora da animação. Certo? Bom. Nossa animação. Ou nosso rigging do manequim das pernas. Já está pronto. É importante especificar isso. Nós estamos fazendo somente um manequim. Para que possamos entender como funciona o processo de hierarquia. O processo de rigging. O processo de ponto pivô. Que vocês viram. Uma observação também. Que eu acabei esquecendo de citar. Mas é importante. Que vocês deixem o ponto pivô aqui na mesma direção. Observem que o eixo Z está para cima. O eixo Z dessa coxa aqui está para cima. Então todos os eixos tem que estar apontados para cima. Ou para a mesma direção. Isso aqui pode gerar erro. Se você criar um box na vista front. Depois criar um box na vista left. E assim por diante. Então dê prioridade a copiar os box. Ou então criar todos eles na vista perspectiva. Que assim todos vão ficar com a mesma direção. Para vocês conferirem isso. Vocês podem habilitar aqui o eixo local. Que vocês vão ver que o eixo aqui do eixo Z está para cima. Aqui também. Aqui também. E assim por diante. Tá bom? Conforme eu movimento a perna. É claro que o eixo vai se movimentar. Mas isso aqui é normal. Ctrl Z. Desfazemos aqui a nossa alteração. E agora vamos partir para a área da animação. Na animação. A primeira coisa que eu tenho que definir é o seguinte. Quanto tempo de animação que eu preciso. Se você observar bem. Se você pegar hoje agora. Um relógio. E cronometrar o tempo que você leva para dar um passo. Você vai perceber que em meio segundo. Você dá um passo. Então em um segundo. Você vai dar dois passos. Isso aí seria uma média. Tá bom? Não quer dizer que todo mundo vai andar no mesmo compasso. Ou no mesmo período. Mas se você olhar ali no ponteiro de um relógio. No ponteiro de segundos. Você pode pegar ele na mão. E caminhar aí no seu escritório. Na sua casa. Onde você estiver. Que você vai perceber que a cada dois passos. O ponteiro vai movimentar uma vez. E aqui na animação. Nós temos uma métrica que é usada. Que é a métrica de 30 frames. Serão usados a cada segundo. Isso aqui é um princípio básico da animação. E serve para qualquer software de animação. Hoje os softwares tem alguns que usam até 60 frames por segundo. Se você quiser fazer uma animação com mais realismo. Digamos assim. Com mais quadros inseridos. Mas no nosso caso. 30 quadros por segundo. Já está bom. Nós vamos executar aqui somente um passo do nosso personagem. Lembrando que ele vai levar a perna. E vai voltar com a perna em um segundo. Então eu preciso de 30 frames na minha timeline. Que está logo aqui abaixo. Nós temos aqui a nossa timeline. E eu vou executar apenas 30 frames. Pensando nisso. Eu vou reduzir essa timeline. Vamos clicar aqui em Time Configuration. Vamos reduzir para 30 frames somente. Já que eu preciso utilizar 30 frames. E agora eu vou deixar o personagem na posição inicial. A posição inicial. Gente. Vocês tem que levar em consideração. Que o personagem tem o chamado centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? É o apoio do personagem. Para que ele se mantenha de pé. E equilibrado. Então imagine que nós tivéssemos o corpo do personagem. Logo aqui acima. Com o bracinho. E assim por diante. Nesse centro aqui. Seria o centro de gravidade do personagem. Então essa perna sempre tem que estar. Alinhada com o centro de gravidade. Isso aqui é um princípio básico. Da nossa animação. Então eu vou deixar essa perna azul aqui. Um pouquinho para trás. Mais ou menos aqui. Está bom. Vamos ativar aqui o nosso Auto Key. Vou deixar o Auto Key ativado. Caso eu precise movimentar alguma coisa. Eu vou criar um frame. Para as duas bases. E também para a cintura do personagem. Vamos clicar aqui no nosso Set Keys. E ele vai criar essa chave aqui nesse cantinho. Agora vamos rodar a animação até o final aqui. Ou simplesmente copiar essa keyframe. Pressionando o botão Shift. Vamos deixar ela lá no final. Quando eu movimentar aqui a timeline. Vejam que não vai acontecer nada. Agora eu vou inverter essas posições. Eu vou deixar o pé verde lá atrás. Na mesma posição do pé azul. Eu vou pegar o pé azul. E vou colocar na mesma posição que estava o verde. Ou pelo menos aproximado. Não precisa ficar 100% não. Então eu vou deixar aqui no centro de gravidade do nosso personagem. Aqui eu acho que já está legal. E observem que eu fiz isso no frame de número 1. Então ele acabou criando essa animação aqui. Mas não ficou correto. Eu deveria ter feito essa animação lá no frame de número 15. Então Ctrl Z. Novamente. Vou deixar na mesma posição. Vamos lá para o frame de número 15. E agora sim. Vamos posicionar aqui no ponto inicial. Que está bom. E agora eu vou pegar o vermelho. E vou posicionar lá mais ou menos onde estava o verde. Vou deixar aqui nesse centro de gravidade. Mais ou menos aqui está bom. Agora eu vou criar uma chave mestre para eles. Que é uma chave geral. Através do set e quis. E ele vai criar essas três cores aqui no nosso frame. Então nesse momento eu tenho o personagem patinando. Agora eu tenho que fazer o personagem levantando a perna. Porque para caminhar nós temos que fazer aqui o levante da perna. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Entre cada passo. Aqui por exemplo eu dei o meu primeiro passo. No meio desse passo eu vou levantar a perna do personagem. Então vamos chegar aqui no frame mais ou menos de número 7. Vou pegar a perna aqui no caso que é a perna da transição. No caso a perna azul. Perna que estava atrás ou recuada. E vamos levantar a perna. E vamos rotacioná-la. Então fiz aqui o levante da perna e rotacionei. Observem que agora ele já faz aqui o primeiro passo. Temos aqui a primeira caminhada. Agora eu faço o mesmo procedimento. Vamos até o frame de número 22 ou 23 aqui mais ou menos. E vamos levantar a perna verde. Então vou fazer aqui. Vamos levantar um pouquinho. E vamos rotacionar o pé do nosso personagem. Então vejam que a partir de agora nós temos a nossa primeira caminhada. Mas ela ainda está muito estática. Porque a cintura do personagem ela também se move. Então vou pegar aqui a cintura do personagem. Vamos até o frame de número 15. E eu vou deixar aqui na mesma posição. Vamos copiar esse frame inicial. Ok. Agora lá no frame de número 7. Vamos levantar um pouquinho aqui e rotacionar. Então vamos levantar um pouquinho mais para o alto. Vamos rotacionar um pouquinho aqui para dar um pouco mais de movimento orgânico. A cintura do personagem. Vejam que agora ficou mais interessante. E aqui eu faço ao contrário. Vamos rotacionar para a esquerda. Ou sentido horário. E vamos rotacionar um pouquinho a cintura do personagem. Vejam que isso aqui quebra um pouquinho. Aquele movimento orgânico. Aqui eu também tenho que levantar um pouco a altura do personagem. Até aqui está bom. Sem distorcer muito o joelho. E observem que aqui ele vai parar na mesma posição inicial. Aqui nessa posição vou deixar um pouquinho mais baixo. Vou copiar essa posição aqui. Lá para o frame de número 0. E vejam que nós temos aqui a primeira caminhada do nosso personagem. Aqui ele acabou modificando muito porque ele levanta. Então vou pegar essa posição inicial do 0 e vou colocar no 15 também. Então temos as 3 posições. Agora sim temos a nossa primeira caminhada. Observem que ao chegar nesse ponto o personagem dá uma descontrolada. É como se ele movimentasse além do que eu preciso. Isso aqui é importante que toda vez que vocês forem criar os frames. Que criem os frames gerais. Que seria a posição, a rotação e o escalonamento. E para isso é só clicar aqui no set key. E ele vai criar essa chave geral aqui para a gente. Com as 3 cores. Verde, vermelho e azul. Agora vamos dar um play na animação aqui para ver como está ficando. Então vou tirar aqui o auto key. Vamos dar um play. E vejam que o nosso personagem já está caminhando perfeitamente. Bom galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula abordando tanto a aplicação de rigging como de animação. Nós vimos aí bastante coisa sobre animação. É claro que dá para falar muito mais sobre isso. Isso aqui é apenas uma introdução. Mas eu acredito que já seja uma introdução que ajuda bastante aí. A você entender como funciona esse mundo do rigging em conjunto. Com o mundo da animação. Onde nós vamos aplicar aqui as keyframes. Vamos entender como que funciona os quadros chaves. E assim por diante. Uma última dúvida aqui só para fechar essa videoaula. Daniel, eu quero fazer esse personagem agora de fato andando na minha cena. Como que eu faço? Olha como é simples o processo. Eu já tenho aqui a animação já pré-definida. O que eu vou fazer aqui agora é aumentar a timeline. Vamos colocar aqui por exemplo 300 frames. Coloquei aqui 10 vezes mais. Seleciono aqui todos os meus objetos que receberam a animação. Pode ser esses 3 aqui. Que é os que receberam a animação. E agora eu vou começar a copiar do 0 ao 30. Então eu vou copiar aqui pressionando o botão shift. E vou copiar mais uma vez aqui. Seleciono tudo. Vamos até os 60 agora. Substituindo os 60. Copio mais uma vez. Vamos até os 120. E assim por diante. Eu vou copiando aqui várias vezes. Para poder aumentar essa animação. Então aqui eu vou parar no 240. E veja que nós temos aqui o personagem fazendo essa caminhada. Agora para movimentar a posição desse personagem. Nós vamos criar aqui um controlador mestre. Que seria um círculo grande. Então eu vou deixar esse círculo grande. Vamos centralizar esse círculo aqui com a ferramenta align. Na cintura do personagem. E agora eu vou ligar a cintura. E também os controladores do pé. Nesse círculo. Então vamos pegar aqui o select and link. Vamos linkar tudo aqui. E a partir de agora. Esse círculo controla o meu personagem. Agora eu vou criar uma animação secundária. Nesse círculo. Para que ele simule a movimentação do personagem. Então vamos aqui no auto key. Vou fazer aqui a movimentação até o 240. Que seria o frame final. E vou movimentar o personagem aqui na timeline. A partir de agora eu tenho que fazer testes. Para ver até que momento que eu preciso. De movimentar esse personagem. Então vamos dar um play aqui. Inclusive eu vou deixar o time configuration em 240. Para finalizar certinho. Agora sim. Damos um play. E observe que o nosso personagem começa a caminhar. E ele vai parar em um determinado momento. Outra coisa aqui também. Que acabou que vai destornar um pouco. Essa animação. Seria a curva. Porque o nosso personagem começa andando devagar. Vai deslizando. E de repente. Acelera. Então eu vou vir aqui no editor de curvas. Com o círculo selecionado. Vamos procurar a animação aqui. Eu vou deixar essa animação linear. Então eu vou deixar aqui reta. Perfeito. Vamos fazer aqui novamente. Vamos dar um novo play. E observe que agora ele vai caminhando aqui. Quase que certinho. Já tem um efeito de caminhada diferente. Só para vocês verem aqui o efeito sem essa poluição visual. Eu vou selecionar somente as geometrias agora. Vamos ocultar tudo. Vou deixar aqui somente a perna do personagem. E vamos dar um novo play aqui. Para ver somente a perninha do personagem caminhando. Vejam que ela ainda dá uma deslizada. Isso aqui seria alguns ajustes. Que nós teríamos que fazer na animação do círculo. Mas isso aqui já dá uma base muito boa. Para você entender como que funciona a animação. Através do efeito aqui dos bômos. E também do rigging. Bom pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se gostou. Já aproveita para deixar aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nas redes sociais. E em breve nós traremos mais vídeos como este para você. No mais. Eu deixo aquele grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos.